Por grandes lutas Eu já passei Muitos problemas enfrentei Mas eu não desanimei Deus me estendeu sua mão E me levantou do chão E me deu forças pra vencer Por isso agora Eu canto esta canção Quero te dizer, irmão Deus tem vitória pra você Então levante-se Não fique aí prostrado Pois Ele está ao seu lado É somente você crer Por muitas vezes Eu penso em parar Então Jesus diz pra mim Meu filho Eu te ajudo a caminhar E se eu penso Que sozinho eu não consigo Ele diz pra mim Meu filho Eu posso até te carregar Por isso agora Eu canto esta canção Quero te dizer, irmão Deus tem vitória pra você Então levante-se Não fique aí prostrado Pois Ele está ao seu lado É somente você crer Muitas vezes O inimigo vem te dizer Você não vai conseguir Mas Deus diz Estou aqui Você diz Está difícil a caminhada Mas prossiga a sua jornada Até chegar lá Até chegar lá no povo Por isso agora Eu canto esta canção Quero te dizer, irmão Deus tem vitória pra você Então levante-se Não fique aí prostrado Pois Ele está ao seu lado É somente você crer Somente eu crer Somente eu crer Somente eu crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Por isso agora Eu canto esta canção Quero te dizer, irmão Deus tem vitória pra você Então levante-se Não fique aí prostrado Pois Ele está ao seu lado É somente você crer Então levante-se Não fique aí prostrado Pois Ele está ao seu lado É somente você crer É somente você crer